Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Descomplica. A gente descomplica a sua dúvida. A dúvida de hoje do nosso amigo Pedro Henrique. Ele fala o seguinte. Minha dúvida seria quais as vantagens de corrigir o pH na fervura e qual a faixa ideal? Dúvida boa. A principal vantagem é coagulação proteica. Você vai ter um mosto muito mais límpido, muito mais brilhante quando a gente está trabalhando com o pH em torno de 5.2. Que é o pH que eu costumo utilizar tanto em casa quanto na indústria. pH de fervura e corrige ele bem no início da fervura, 5.2. Caso você precise corrigir, provavelmente você vai precisar fazer só um ajuste fino. Um pH mais elevado, 5.6, prevalece a isomerização do lúpulo. Então você vai ter uma melhor isomerização, porém um caráter mais turvo. Depende do que você quer, beleza? Eu, particularmente, nas Light Lagers, nas Pilsens, eu gosto de trabalhar com pH de fervura 5.2, tá? Deixa um comentário com uma pergunta, vai ser bem legal responder ela. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho